O assunto pelo voto impresso e a contagem pública está tomando vulto em todo o Brasil. Vários artistas já se manifestaram pedindo que haja o voto impresso e a contagem pública. Você não pode ficar de fora. Distribua esse vídeo e contribua com essa causa financeiramente, porque as próximas eleições já estão às portas. Ajude-nos a continuar com essa ideia por todo o Brasil. A responsabilidade também é sua. Que é para a gente ter a contagem pública dos votos. Não estamos querendo nada demais, estamos querendo apenas uma eleição transparente, para que todo mundo possa ficar tranquilo e confiante no resultado. Então é isso, vamos participar porque sabem como é. A gente precisa ter segurança nas próximas eleições. Um abraço, tudo bom. Oi gente, eu sou o Eduardo Costa. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, estou passando para dar um recado super importante. Importante mesmo. E super especial. E que depende muito de vocês. É o voto impresso. É a legalização do voto impresso. E o seguinte, e não só a legalização do voto impresso, que é muito importante, mas também a contagem pública dos votos. Sabe, gente? Para que a gente saiba exatamente o resultado das eleições. Então eu estou aqui para convidar vocês, eu, Eduardo Costa, Eduardo Araújo e mais um tanto de gente, pelo voto impresso e a contagem pública dos votos. Afinal de contas, o futuro do Brasil, o futuro dos nossos filhos, está nas nossas mãos. Meus amigos do Brasil, olha, eu estou vendo esse movimento do Grupo B38, que é um movimento interessante e vem de encontro daquilo que eu penso. Eu sempre gostei de política e não vou deixar de gostar de política, que a política é a única forma de você fazer com que o povo viva melhor ou pior. É isso? Então a gente tem que escolher. E para escolher, tem que votar. Para votar, tem que saber quem vota. E que adianta a gente votar em quem a gente acredita, se você não pode conferir depois o seu voto? Então esse movimento é um movimento para o voto ser um voto impresso e um voto com contagem pública. Eu sou muito a favor desse projeto. Projeto tem que ser, ele tem que ser impresso e com contagem pública. Você tem que saber quem você votou. Essa história de colocar seu voto numa caixinha preta e não sabe para onde vai, essa conversa é para a boi dormir. Ah, mas lá que aquela caixa ninguém entra. Como ninguém entra? Entra até na caixa do Pentágono, não vai entrar numa caixinha preta de uma votação. E a pergunta que eu faço, por que isso é assim? Diz que é assim só no Brasil. Por que nos outros países isso ainda não foi aprovado? É muito estranho isso. Então eu não confio nessa máquina. Não adianta falar, você pega no banco e tal. Isso aqui não sei. Sabe? Tem muito fake, muita coisa. O que vale é o voto impresso, que depois que votou, contagem pública para você conferir em quem você votou. Quem não quer isso é porque tem medo ou sei lá o quê. Por favor, vamos fazer o nosso voto impresso. Como sempre foi, inventaram a máquina, nós não queremos. Eu vou ser honesto para vocês, eu não aceito, eu não quero. Não quero mesmo. E eu acho que você também não. Vamos fazer uma campanha, vamos junto com esse povo que está fazendo a campanha, o ratinho, um monte de artista. Nós queremos o voto impresso para nós conferirmos. Eu vou te pagar o que eu te devo. Tá, conta. Conta isso daí. É assim que tem que ser. Eu queria mandar um grande abraço aí para o pessoal do B38. B38. Um pessoal muito patriota, um pessoal que está querendo o bem do Brasil, com o voto impresso e com contagem pública. Então, você me falou e eu pensei que não tinha mais esperança. Ainda tem. Tem, tem esperança porque é o seguinte, como é um projeto de lei, ele vai entrar e assim que ele for aprovado, se Deus quiser, as eleições de 2022, elas vão ser da forma certa, né? Que é a forma exatamente do que você... A forma que todo mundo quer, no mundo inteiro, a Alemanha, né? Tudo a gente quer fazer aqui no Brasil. Então, pessoal do B38, um abração aí, sucesso para vocês. Tá bom? Olá, meus amigos. Otávio Mesquita aqui, que fala sobre a contagem pública dos votos, né? Que eu acho, na minha humilde opinião, que é um direito nosso, essa contagem pública. Pois bem, existe um projeto de lei que estão desenvolvendo, eu queria apoiar muito esse projeto, está escrito aqui, que eu recebi, foi um projeto de lei de iniciativa, iniciativa popular, que esse grupo B38 lançou aqui essa causa que é importante, né? Então, veja bem, na minha opinião, quem deve contar os nossos votos somos nós. Seu povo, obviamente, né? Então, vamos realmente torcer por nós, brasileiros. Nós somos responsáveis pela contagem pública dos votos, que é o direito nosso. Combinado, pessoal? É isso aí. Até mais. Alô, amigos, aqui é o Luiz Ayrão. A minha experiência de vida me diz que a transparência nas eleições é a coisa mais importante que a gente tem que conseguir nesse ano de 2022. Para a transparência nas eleições, voto impresso com contagem pública dos votos. Porque nós queremos que haja um voto impresso com contagem pública, que é o que acontece em vários países modernos do mundo, que é muito mais seguro. Então, eu conto com vocês. Grupo 38, parabéns pelo gesto de vocês. O voto impresso com a contagem pública é um direito seu. É a sua cidadania que está em jogo. Lute por isso. Sem isso, a urna elege quem ela quiser, porque ela é quem conta os votos secretamente.